Oi, oi gente, tudo bem? Mostrar pra vocês o que eu acabei de pegar lá na Boticara e filmar assim mesmo, sem o tripé, só porque são poucas coisas, né? Então dá pra mostrar pra vocês. Olha, eu peguei, gente, o Egeo, tá? O Egeo, ele tá com um valor bem bacana, comprando duas unidades, tem 30%, então ele saiu por R$ 76,92 pra gente. Ó, eu peguei essa cola, né? Veio, né? Eu recebi essa cola, essa cola grande, porém não recebi o meu perfume ainda, que é o Botica 214, que tá parado lá ainda, talvez na semana que vem, quando abrir o ciclo na segunda, pode ser que, né, tenha reposição, vamos ver. Então aqui a gente tem o, eu pedi um condicionador e o shampoo da linha Match, ele não está em oferta esse mês, também não vai estar no ciclo que vem, mas a cliente queria pra sexta-feira, então eu já comprei o shampoo e o condicionador, e aí, gente, eu peguei, que lá ele estava com uma promoção de antecipação, então você conseguia pegar, é, comprar já, antes de segunda-feira. Então como abriu pra gente comprar, eu peguei dois Egeo Hit, tá bom? E já repara na minha unha, porque a cliente queria um esmalte da Avon, aquele cristal, sabe? E aí eu pintei a unha pra mostrar pra ela as cores, ó, pra confirmar as cores que ela queria. E aqui também a gente já tá desgastando. Então eu peguei dois Egeo Hit, não recebi a amostra, fiquei bem chateada com isso, não recebi a amostra, mas eu vou ver se segunda-feira eu receba a amostra, tá bom? Mas como é um produto que eu vou vender mais pela Shopee, então eu não sei se eu vou investir no momento em amostra, mas se der um bom feedback, um bom resultado, e meus clientes presenciais tiverem interesse, eu vou comprar sim a amostra dele, porque eu achei ele muito gostosinho, tá? Ele é lindo, ó, pelo jeito ele não vem em lata, tá bom? Ele é só perfume, como se fosse o Egeo Duticolor, tá? Tem uma versão limitada, acredito eu, por isso que não tem lata, tá? Então é isso, espero que você tenha gostado do vídeo, de ter visto como que é o perfume, qualquer dúvida, deixa nos comentários, e segunda-feira vamos ter vídeo aí do pedido do próximo ciclo, tá? Então já se inscreva no canal, já deixa seu like, e me segue lá no Instagram. Até o próximo vídeo, tchau!